Música Fala galera, beleza? Aqui é o Manuzinho, eu tô novamente aqui na área com GTA V Fazia muito tempo galera que eu não gravava esse jogo, muito tempo mesmo Mas, vamos aí, tô começando aqui, recomeçando, vamos dizer assim, a jogar o jogo né Porque a última vez que eu joguei foi no 12º episódio que vocês viram aí no canal E esse episódio galera, eu gravei no ano passado, pra vocês terem uma ideia Foi antes do Natal, mais ou menos lá no dia 23, por aí mais ou menos Agora eu tô voltando com tudo com GTA E eu também queria perguntar pra vocês, que séries vocês gostariam de ver mais no canal? Ah, GTA, é claro que eu vou tá... Calma aí, GTA é claro que eu vou tá focando nele né Mas também tem Rise e Dead Rising 3 Essas três séries vocês gostariam de estar vendo galera? Então, comentem aí o que vocês acham disso, ou o que vocês querem né Então, vamo aí Tem que ir aqui pro FIB, acho que é alguma coisa assim Ha, ha, ha É galera, então como vocês viram aí, um pequeno diálogo aí Com o Michael e sua filhota Ele destruiu a vida dela, como ela diz Mas, ela ainda é uma garota e não sabe muito das coisas né Então, como eu tava falando Vai ser essas três séries aí que eu acho que eu vou focar no canal Aí provavelmente o Rise vai terminar primeiro Porque eu vi que a campanha dele é muito curta Aí a gente começa a focar no Bully também Aí quando a gente começar a focar no Bully Opa cara, deixa eu virar É aqui em cima, acho que é Aí eu foco no Bully, aí vai ficar Bully É, Dead Rising e GTA Antes de entrar aqui eu quero falar uma coisa Eu queria mandar um abraço aí também Pra dois maninhos que pediram pra eu fazer isso E eu falei pra eles que mandaria E eu falei, e eu não vou contradizer minha palavra né Então é isso aí galera O maninho é o Vanderson Soares E o Gustavo Moraes Um abraço aí pra vocês maninho Então conforme eu falei pra vocês aí Eu mando abraço mesmo Quem também quer um abraço, fala aí Eu posso mandar um salve né Ah, eu também ativei galera A DLC do dirigível Nossa galera, eu joguei tipo 40% do jogo sem essa DLC Mas agora eu ativei e daqui a pouco Ou num próximo vídeo a gente vê né Vamos iniciar aqui a missão do FIB E vamos ver o que tem pra nós Dois é bom, três é demais Se é que vocês me entendem né Três é foda Olha, isso é bom Você não me disse que nós tivéssemos Desculpa, galera Esse bar e um pouco de amor é tudo minha Brilhante Steve Haynes, amigo Mas você provavelmente já sabia isso Desculpa, sua nametagem deve ter falado Coda Eu amo isso Eu tenho que lembrar para escrever isso E para te atingirar em sua cabeça Você anúnior d*** Andres Você está fazendo notas? Essa coisa? Wow Pura mágica Eu deveria colocar isso no meu show Have you seen my show? Você quer dizer, como se vestir como um salesman Em uma semana de golfeira Em um clube de terceira Terceira Então Bem, com nosso amigo, Sr. K É um prazer Eu adoro ajudar a nossa governança A guerra Especialmente com a sua própria Mas você fez um erro Eu, Cupcake Por que você deixou sua voz Antes de eu fechar sua Vinheta A brilhante A brilhante Agora, amigo Você vai mostrar a mim e a minha equipe Um respeito Talvez você poderia definir a equipe Para mim É isso apenas os três de vocês? Ou a maior FIB? Ou o todo o governo? Porque eu estou tentado A argumentar que, até agora Nós não mostramos um monte de seus colegas Um monte de respeito E por que você comece com mim? Genial Você tem isso, pal Nós recebemos a informação que eles estão mantendo o Sr. K No local Estacion Eu só falo com esse cara A agência está subindo para perguntar Por causa de suas anticas moronicas Na oficina de moronica Ok, vamos lá para o carro do Dave, né? Sem se é que vocês me entendem Sem se é que vocês me entendem Ok, agora a gente tem que ir para o ponto de encontro aqui Do nosso destino, né? Tem algumas pessoas O primeiro cara é o Franklin Clinton Ei, eu não sei o cara Ele está arrumando meu carro Fala com ele Ou nós enviamos alguns homens de g-men Para a casa dele Ok 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 Michael, isso não é o melhor momento Eu estou meio que ocupado Ei, desculpe sobre isso Escute, você sabe aquela coisa Que nós falamos antes? Isso aconteceu Eu preciso de você ir para um monte de El Rancho Não é muito longe de onde nós conhecemos antes Ok, isso é legal Eu estou no L.S. anyway Agora, Trevor Phillips Oh, você é louco Eu não estou chamando ele Eu pensava que você poderia dizer isso Então, nós temos ele escolhido Isso é um desculpe move, Dave Real desculpe de desculpe Só se preocupar sobre o plano, ok? Para o Sr. K. sair da IAA Station Clinton vai ser posicionado ao lado da rua Keepando um olho no procedimento Phillips flui você em Você repel down Faz a extracção E eu sou o melhor cara que você tem por isso Com você, nós temos muito apoio Great E você trouxe Trevor em Nós estamos dizendo que ele está tudo bem Cozado com a F5P Você vai precisar de desculpe Desculpe Nós vamos manter a controle da situação Desculpe? 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 Desculpe Desculpe com a controle do desculpe Trevor Eu me pergunto como desculpe Desculpe ele vai ser Quando ele veja o cara que me matou E colocou Brad no cabelo Desculpe? Desculpe ele vai ser Esquiro Desculpe ele vai ser É verdade, eu estou bem, eu não estou construindo. Uau, eu estou detectando algum tipo de filho que eu nunca tinha? Isso aqui, Mikey? Ei, escuta, se você quiser refletir algum tipo de pai, você pode fazer muito melhor do que esse fato, ok? Esse filho vai comer seus próprios filhos. Como eu disse, Franklin, deranged. Sim, e o melhor amigo. Exatamente. Esse é o Trevor, meu melhor amigo. Esse é o Franklin, o filho que eu sempre quis. Tudo bem, galera, escuta, essa é a peça. Eu vou fazer todo o peso pesado nesse trabalho, ok? Trevor, o que eu preciso de você fazer é me voar para o objetivo. Franklin, você vai me cobrir de fora da rua. Nós vamos fazer esses fãs felizes, e vamos caminhar de tudo isso seco. Entendeu? Eu tenho. Ok? E nós fazemos isso, e eles nos ajudam a trazer o Brad, certo? Sim, nós vamos falar sobre o Brad depois, ok? Eu tenho que mudar. Eu preciso pegar um empolgador. É bom conhecer você, amigo. Você me fala comigo? Sim, o que é que. A governo, se tente. Eu faço isso. É, eu faço. Vamos lá. Vamos lá. Vámos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pera, o jogo tá querendo me ensinar a dirigir um helicóptero, né? Mas eu já joguei muito GTA V. Então, galera, quando eu quis dizer que eu joguei muito GTA V, eu tava jogando o modo online. Nossa, lá tá cheio de hacker, galera. O bagulho tá louco, tipo, todo mundo com mó grana, nível alto. Tá mó away do caramba. Aí eu aprendi a jogar bastante jogo lá. Opa, aí agora que eu tô voltando aqui com a campanha, a nossa série A.M.U. é aqui. Caramba, galera, que da hora. Next, I'll have this thing so far up your ass, your tonsils will be playing shadow puppets. You think we can't do that? We can, it's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I installed cinema equipment, not surveillance. Grab his other arm. No, 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 no. You think you're impenetrable? See how you feel when this is 18 inches deep inside? Get the lube. Actually, fuck the lube. Let's dry dock him. Who the fuck is this? Terminate him. Close this problem right now. Gag, you use a little backup here. Get me the station, Chief! I'm not finished with Mr. K. Hey, I got three guys in here. More on the way. Weapon on the floor, now. Hold on! We do not have clearance to engage. Caut, like I said, backup. Wait. 36 flow, I got you. Don't harm the ass edge. Hey, give us a room here! What's happening? Shit! Fuck shit! What the hell is going on? Come on, man! We got a window T. Pull us out. This is unacceptable. We cannot jeopardize the ass. Hey! Why don't we just hang in here? Hey! Stoolie! I'm not leaving here until you shoot those guys. So get moving on it! I knew you were a liability, you fucking turd. Hey, this guy ain't giving me no good angle. Dog, you gotta take him. Help! Ah, shoot the gif, isn't it? Eat your greens! Help me, please! I'm crying, all right? Now, help! Trevor, we gotta go! That's it. Get us out of here! Roger that. Whoa! Looks like we've attracted the attention to their air unit. You got a bogey coming at you, Franklin. I thought I had the easy job. I don't want to disturb you, Mike, but you might want to do something about the choppers before we're blown out of the sky. Look at the same. Woo! Hope you don't land on the freeway! Oh, shit! Shit! I will fall! You're strapped in. Eu vou ficar bem! Eu estou deslizando! Eu estou deslizando! Eu estou deslizando! Sit back, and enjoy the ride! One lap! Round up! Just like all time, Tee! Only more slow! Ok, Tee, take it back to the lot! Roger that, Commander! Hey! They ain't got their eyes in the sky! You can clear out of there! Who are you people? That doesn't matter! They said they were government! I do home theater! I'm not a... I don't care who you are! Then why are you doing this to me? Hey! Hold tight! I got some friends with the Bureau! They'll explain everything! You saved me! Thank you! Thank you! Don't mention it! The Bureau! The Bureau! The FIB! They will make everything okay! I'm sure! Don't worry! They'll look after you! The things those people did to me! I'm an American citizen! Yeah, well that don't seem to matter too much! Put her down in the lot, Trevor! The Bureau! Ainda mais! Onde estamos? Oh, meu Deus. Obrigado. Como você me salvou? Ei, ei! Não... 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 Ei, ei, eu disse fácil. Oh, come on, dê o cara um descanso. Eu vou sair dessa merda. Ha, ha! Na cama com o tribunal... E um novo parceiro. Sim, ele é mais um protégê. Sim, o que? Você vai ensinar ele a ser velha antes dele? Sim, nunca se crescer. Parece que ele é um bom filho. Hum? Michael, olha isso. Ah, nova cidade. Um novo conjunto de problemas. Mas os idiotas... Ah, eles permanecem o mesmo. Sim, eu acho. Tudo bem, Chever, eu te vejo mais tarde. Ah, você tem que acreditar, amigo. Ah, você tem que acreditar, amigo. É, a gente foi péssimo. Tiros na cabeça, só três. O tempo também não foi legal e a precisão foi baixa. Dois é bom, três é demais, conforme eu falei pra vocês. Agora a gente também tem um novo contato do Steve. Deixa eu ver qual a próxima missão. Nossa, essa missão foi bem diferente. Deixa eu ver, tem essa daqui do Franklin. Vamos ver. Eu tive uma ideia, galera. Por que a gente não vem aqui, ó? Vamos ali colocar um corte de cabelo novo e deixar nosso personagem um pouco mais bonitão, né? Que eu ainda não fiz isso nenhuma vez aqui no modo história. Eu cheguei a fazer uma vez um vídeo que eu fiz sem spoiler. Só que parece que não salvou. Mas agora eu vou fazer aqui pra nossa campanha ficar mais diferenciada, vamos dizer assim, né? Será que eu chego lá sem... Ah, acho que eu vou conseguir chegar lá sem bater em ninguém. Eu acho. Olha. Fecha não, tiozão. Foi por pouco, hein? Cadê? É... Aqui. É da hora do modo campanha que dá pra fazer isso, ó. Uh! No online não dá. Beleza, vamos aqui na barbearia. Essa barbearia aqui é bem simples. Em todas as barbearias é engraçado que tem que é só essa mulher aqui. Vamos ver se tem algum easter egg aqui nessas fotos. Redwood. Parece... É, realmente parece que eles estão fazendo uma comparação com uma marca de cigarro real que tem mesmo. Ó, aqui é o mapa da vida real mesmo, o mapa do mundo, né? E não do jogo. O ventilador. É, e alguma foto de uns caras aí. Vamos ver o que essa mulher tem a nos oferecer. Cortes. Não. Crescido também não. Ó. Já sei, vou deixar com isso daqui. Como é que funciona essa tesoura? Essa tesoura você passa no rosto e surge barba, é isso? É, parece que é, hein galera. O que se a gente deixar assim? Cara, eu vou deixar assim. Agora, agora sim vai ter noção do que ela vai fazer, ela vai passar a tesoura. Mais ou menos ainda, porque o sorte seria passar um gilete, uma maquininha, alguma coisa assim do tipo, né? Beleza. Tá parecido com o carinha lá do Max Payne, o Max. Caramba, ficou parecido mesmo, hein galera. Ó, no Ammonation já tem armas novas pra gente, pistola de combate. Vamos aqui pegar mais uma missão. Vamos na missão do Franklin. Nossa, esse jogo aqui ainda tem muito o que jogar. Eu tô muito empolgado que... Ele não é um jogo pequeno. Dá pra se divertir muito. E é bom que você se diverte fechando o game, né? Nossa, fazia um bom tempo que eu não vim aqui no Franklin. Que jogo mais bugado, credo? Quem joga o online do jogo tá ligado como esse jogo é louco. Cada bug tem glitch. Nossa, nem se falha. É o jogo do ano, né? Bem que a gente poderia dar uma tonada aqui na moça do Franklin, né? Mas... nem vou. Fica para uma próxima oportunidade. É ali na frente. É muito feio essas caixas aqui do lado. Parece... Nossa, é aqueles negócios mesmo de levar bagagem, né? Onde eu tô indo, cara? Tem um pontinho vermelho. Tem um pontinho vermelho piscando ali. Vermelho com azul. Não sei porquê. Bom, eu vou me encontrar... Quer saber? Eu vou me encontrar aqui com o Lester. Bom, é isso aí. Vamos se encontrar ali com o Lester. Faz um bom tempo que eu não faço uma missão dele. Pelo menos eu não lembro, né? Pelo menos assim como lugar longe dá pra gente observar bem a cidade. O clima do jogo. A rage do jogo. Tá baixo pra caramba. Eu deixei baixo por causa desses negócios de flag. Mas se dar flag, não tem problema. Não tem problema. Eu não vou excluir o vídeo, não. Flag, pra quem não sabe... Aparece que deu conteúdo de terceiros no seu vídeo. Por causa, por exemplo, de tal música. Mas... Não quer dizer que você é obrigado a excluir o vídeo. Que é o conteúdo de terceiros no normal. Não tá... É... Deixando a situação do canal com problemas. E... Única coisa que acontece é que você não vai poder... Ganhar dinheiro com o vídeo. É só isso, galera. É um flag. Então... Meio que não faz tanta diferença. Pelo menos pra mim é o que eu acho. Não tem problema. Estamos chegando. Cadê o Lester? Isso aqui parece ser um acencionamento, né? Cadê o Lester? Vamos descer ali embaixo Sai do meio, moça Perdão Eu sei que você precisa de dinheiro Você disse sobre o Livre Invader? Oh, cê! E dois dois fizer isso? Olha! Nós dois estrangeiros com um amigo E não pretendem que você gostou de Jane Norris Oh, eu não sei, homi Eu sei que o cara do nosso nosso trabalho O cara do nosso trabalho O cara de todos os privados E até o cara de seus amigos E caminhando como o Messias Mas... Eu não acho que o cara merece O cara de sua cabeça O cara do TV Ah, você não é só a moral maioria Você sabe, é que o mundo é o que é hoje Quando um pai de fãs Gets um pai de fãs Quando alguém te perguntar Como um pai de fãs E por uma boa causa Olha isso, homi Eu gosto de fazer o cara do outro Mas eu não acho que o cara do outro Mas eu não acho que o cara do um bom Bom, você pode Porque não é um cara de fãs É um cara de fãs E não só de fãs Trasso de carros Plantei, porquê Forçando evidence O que podemos fazer Para levar a guerra Para esses ternos Nós podemos fazer O mercado E nós vamos fazer Um cara de fãs Certo, ok, legal Certo, então Você ouviu de Mollus? Certo, sim Ok, então Tem um novo Mollus Um tipo de Mollus E é chamado Pryopold E é dando o vivo Rigamortis Só que o presidente O CEO da Bielkington Paiou o FDA E ele não importa Que os pílulas de fãs Estão dando Desperados Médicos Médicos Manos Estão dando Ok, depois da nossa conversinha aí com o Lester, agora a gente vai ter que ir para o hotel para assassinar uma pessoa, a vaque é uma pessoa, e eu quero esse carro, opa, para aí, é só no jogo mesmo uma pessoa parar um carro assim e a outra vem roubar, né, ainda mais que a gente não está armado, só acontece mesmo em jogo isso, né. Nossa, uma pequena batidinha de leve ali na lataria daquele senhor, a gente não vai precisar passar ali pelo estúdio, beleza, ali na frente, acho que a gente vai utilizar aqui um rifle de precisão, já que a gente não está com as bombas adesivas, né, a gente não comprou elas lá na Amonation e passamos a entrada, calma aí, aí, beleza, mano, Vamos pegar aqui a esquerda, direita, tá complicado aqui hoje Por aqui, beleza, ó, essa foi por pouco, hein, não, é ali, caramba, por que o jogo faz eu fazer tantas curvas? Planeja o ataque rapidamente, encontre, ok, assassina o alvo Bom, a gente já tem essa sniper Tá, e agora, quem é o alvo? A Rockstar tá de parabéns, ela não coloca informação nenhuma na tela, então, o que que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? Que lixo, velho, que lixo Bom, galera, acho que eu vou tentar fazer essa missão aqui no próximo episódio Que esse vídeo já tá se estendendo bastante e a gente continua, então, no próximo episódio, beleza? Que eu não sei o que faz aqui, literalmente, não sei nem o que faz, ó, tem um tempo ali, check out Tá, ali o hotel, eu não sei quem é o alvo Será que é aquele cara que correu? Será que é esse daqui? Bom, não sei Aquele ali não morreu Ó lá, não sei o que fazer Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Foi um vídeo aí, sendo um pouco noob, porque fazia um bom tempo que eu não jogava aqui O modo campanha do jogo Mas no próximo a gente continua, vai ser algo bem melhor Que eu vou começar a pegar mais os esquemas aqui do jogo novamente Então é isso, se vocês gostaram, deixa um gostei, um favorito pra ajudar na divulgação E tanto na avaliação do vídeo, né? Eu agradeço a todos com o cara aqui até o presente momento assistindo É isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo Fui! Fui!